É muito difícil você chegar na casa de um aqui que não é primo, não é tio, não é vovó, não é titio, não é bisavó. A maioria das crianças que me chamam é bisa. É bisa, é vó, é mãe, é irmã. É muito difícil eu ver uma pessoa que dá a vida e me chamar. Dona Flore. É por isso que eu falo pra vocês que as coisas minhas que eu faço não é uma coisa aprendida, não, é uma coisa intuída, intuição. Tudo que eu ouvi assim que não tava bem de saúde, eu tinha que intuir alguma coisa, inventar alguma coisa. Porque a onde a gente morava, não tinha como cuidar. Eu descubro é assim, é no momento exato que precisa. Eu descubro assim. Eu não tenho como eu explicar pra vocês. É uma coisa que vem de uma hora pra outra. E essa pessoa, eu não sei essa pessoa, eu só confio que é Deus e mais ninguém. A Selva Sari, ela já sabia disso. A fauna regenera, ela sabia disso. A mata cura e ela já sabia disso. O que ela não sabia era que era o seu ofício. Solta nesse cerrado, uma criança intuitiva. Conversava com as plantas, uma linguagem antiga. No seu quilombo, nem uma ambulância pra acionar a enfermidade bate. O que fazer pra melhorar? Consulta as plantas, vai na fé. Sem cavalo, vai a pé. Cole mastros e guinete. Transmutei, escaldapé. Duvidam como Tomé. Na maca foram tomados. O conhecimento é temido como o dedo na tomada, vó. Então é uma coisa assim, que cria da natureza. E a gente faz e tem certeza do que a gente tá fazendo. E a pessoa que toma, não precisa ter fé na dona Funa. Porque eu sou um ser humano igual você, carne e os. Porque se eu não precisasse usar remédio, eu até por dizer, não, eu confio na dona Funa. Confio naquele que me manda. Porque ele se chama Deus. E é ele que faz tudo, porque ele que é dono da natureza. Oitenta anos depois eu sou a nova geração Oitenta planos após entender minha missão Herdeiro dessa escola, esmola, já não aceito Na terra o sol esfola, se isola do preconceito Somos sangue, somos preto, somos gangue, somos gueto Sem Mustang, sem dinheiro, calunga por inteiro Mata tem olho, parede tem ouvido Mata o orgulho, enforca o conflito Delegueado, que nem torpedo Trançado, que nem treliça Diferente de Dom Pedro Sinto medo da polícia Puxicham sobre o que eu tenho me tornado Cansado de ser brisa É hora de ser tornado Eu aprendi a fazer par na minha mãe Ela tava em alto risco, ela ia morrer Eu apelei com Deus Daí a pouco eu senti que parecia que tinha uma agulha Uma pessoa aplicando uma injeção na minha cabeça E esse fogo foi pegando a minha cabeça E eu escutei uma voz falar pra mim assim Põe ela no joelho Eu peguei ela, botei ela, dizia que eu tô aqui, ó Aí veio uma contração muito forte nela Ela gemeu e falou Ô meu pai do céu, me ajuda Quando ela falou assim, eu disse que apuniu A menina nasceu A partir daí eu fiquei xingada de parteira A menina nasceu